Quanto mais idade, mais desconto de verdade Agora você não precisa mais esconder sua idade No Festival de Ótica Goldfinger, quanto maior a sua idade, maior o seu desconto Se você tem 30 anos, ganha 30% de desconto na armação Se você tem 50, melhor ainda, você ganha 50% E ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros Corre e garanta já o seu desconto Mas é só até o dia 31 Festival de Ótica Goldfinger Mais idade, mais desconto Mais idade, mais desconto